E aí, oitavo ano, tudo bom com vocês? Tio Sandro na área para mais uma aula de artes. Na TV, educa e pozuca, que traz aquele conhecimento para esse seu cérebro maravilhoso. E na aula de hoje, nós veremos o teatro influenciando a TV e o cinema. Vamos ver, atenção, agora. Não sei, só sei que foi assim. Vejam, Chicó e João Grilo. Mas por que será que essa imagem está aí? Porque a gente está falando do teatro influenciando a TV e o cinema. E aí a gente vai entender por que essa imagem está aí, ok? O Alto da Compadecida. O Alto da Compadecida é uma peça de teatro escrita em 1955 por Ariano Suassuna. A peça narra as estripulias de João Grilo e Chicó. Então, vejam. 55, 45, 67 anos. Essa peça foi escrita há 67 anos. E, pelo Ariano Suassuna, que é um grande escritor, ele é paraibano, na verdade, mas viveu em Pernambuco desde criança, enfim, foi secretário de Cultura do Estado e tudo mais. E é um grande contador de causos, um grande escritor, um grande dramaturgo, foi professor da Universidade Federal, tive o prazer de conhecê-lo quando eu tinha 15 anos de idade. Ó, há muito tempo. E ele já era velho. Ele já era velho. Há 40 anos atrás. Mas, enfim. E ele morreu agora há pouco, tá certo? E aí ele escreveu essa peça. E essa peça... É curioso, porque essa peça estreou em 1956, no Teatro de Santa Isabel, no Recife. A direção era do Clênio Vanderlei. Um elenco ali e tal, Socorro Raposo, que era uma grande atriz, fez a compadecida, a mãe de Jesus. E o Clênio Vanderlei, ele fez uma direção bem realista, assim, falando do jeito que a gente fala aqui no Nordeste. Sabe, aquela coisa de Oxente, não sei o quê, né? E a galera de Recife não curtiu. Primeira apresentação, tinham 100 pessoas. O teatro cabe 900. Na segunda apresentação, tinham 50. No outro dia, na terceira apresentação, tinha ninguém. A peça foi cancelada. E, assim, foi achincalhado na imprensa. Se a imprensa desceu o pau, disse que era muito ruim, que não sei o quê, e bababá, aquela coisa toda. Passaria em brancas nuvens, né? Mas aí o que é que acontece? O espetáculo foi selecionado para um festival de teatro no Rio de Janeiro, no ano seguinte, em 57. Minha gente, quando chegou no Rio, esse espetáculo bombou, simplesmente. A galera amou o espetáculo. O espetáculo foi premiadíssimo. Um dos grandes críticos do teatro, o Pascoal Carlos Magno, disse que era, mais ou menos assim, O Alta Compadecida é o retrato de um Brasil que muitos não querem enxergar. E, em função da repercussão no Rio, eles ganharam duas semanas, duas semanas de representação no Teatro Dulcina, do Rio de Janeiro. E aí, quando voltaram para Recife, coroados, aí Recife se rendeu ao espetáculo. O que é muito chato, né? Porque é como se você precisasse fazer sucesso lá fora, para que o pessoal aqui dentro lhe reconheça. A gente precisa pensar sobre isso. A gente precisa refletir sobre isso. Aqui o Alta Compadecida que eu falei para vocês. Essa é a primeira montagem, a foto em preto e branco, a do Clênio Vanderlei. Aqui nós temos uma outra montagem, né? E aqui nós temos o filme com a Fernanda Montenegro fazendo A Compadecida, A Mãe de Cristo, né? Já temos o teatro no cinema, com direção do Guel Arraes. Estreia em 56. Eita, eu contei isso aqui já. Minha gente, eu estou adiantando as coisas. Mas, para a gente rever, né? A peça estreou em 56, no Teatro de Santa Isabel. A direção é de Clênio Vanderlei. Em 1957, ela vai para o festival no Rio de Janeiro, ganha o festival, consegue um convite para ficar duas semanas no Teatro Dulcina. E o sucesso aconteceu! Meu Deus! Sucesso no cinema. Grande sucesso comercial, visto por mais de 2 milhões de pessoas nos cinemas, o que fez dele o filme brasileiro mais visto no país dos anos 2000. Se você pegar os anos 2000, o filme mais visto é O Alto da Compadecida, ok? Aliás, no ano 2000, desculpa, nos anos 2000 não, no ano 2000. Teve uma bilheteria de mais de 11 milhões de reais. É grana pra caramba. O filme se pagou e ainda deu lucro. Também foi sucesso em outros países como Argentina, Chile e Venezuela. Em 2015, foi eleito pela Abracine, que é a Associação Brasileira de Cinema, como um dos 100 melhores filmes brasileiros de todos os tempos. E é uma história que vem do teatro. Ariano, o autor, que nasceu em 1927 e morreu em 2014. Dramaturgo, romancista, ensaísta, poeta, professor, advogado, palestrante. Era o cara, né? O cara era fantástico. Esse velhinho era muito massa, eu gostava muito dele. A Megera Domada é outro exemplo de teatro que ganha o cinema e ganha a TV. Foi escrita em 1596 por Shakespeare, William Shakespeare. Conta a história de Catarina, a Megera, filha de Batista e irmã de Bianca. E vocês viram essa história na TV, sabe onde? Em O Cravo e a Rosa. Tem foto aqui, pronto. O Petrúquio e a Catarina, aqui, né? E ali a Elizabeth Taylor e o Richard Burton, que foi marido dela duas vezes, ela casou com esse cara duas vezes. A Elizabeth Taylor casou sete vezes. Das sete, duas foi comer um caba. Esse caba é bom, viu? E aqui tem uma outra montagem de teatro. E é o teatro lá invadindo a TV e o cinema. As referências desse material maravilhoso e atividade. Você já assistiu ao Alto da Compadecida? O que você achou? Você viu a novela O Cravo e a Rosa? Sabia que ela era baseada numa peça de Shakespeare? Você sabia disso? Sabe do que eu falei agora, né? Mas você sabia antes? Eu não sabia. Faça um resumo dessa aula, bem bacana. Responda essas duas perguntas, leve para o seu professor, para a sua professora de artes. Converse, aprofunde o assunto. E a gente se vê na próxima aula. Tchau, pessoal! Tchau, tchau! 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 O que é isso?